Limite de crédito ok, investimentos ok. Agora, como sempre, ela vai perguntar como é que você vai me atender com exclusividade se você atende a tantos clientes? E eu vou responder. Eu atendo ao número de clientes que me permite ser exclusivo. Ora, bora. Dona Mariana, estava esperando você. Ele diz isso pra todos. Não, não é verdade. Diz sim. Não, que isso? Diz, conheço você. Não, que isso? Conheço Mariana. Todo mundo pra ele é Mariana. Nani Banco, bancando seus sonhos. Fala, você está especial hoje, hein? Quero ir agradar, tá vendo? Quero ir agradar. Porque é assim, conheço você.